Esse outro site também aqui, sobre sonho, tá? Aqui, ó, sonhei que um sapato tenha quebrado por causa disso, perdi o ônibus. Olha, olha, esse sonho é bom. Eu vou interpretar esse sonho. Mas agora eu vou pra esse outro, ó. Esse sonho aqui, tá? Sonhei que estava numa caverna. Sai da caverna! Sonhei que estava numa casa dentro de uma caverna. Vigi! E duas mulheres de pele morena me vendiam sete maçãs. Caverna, geralmente, está ligado ao esconderijo, à prisão, medo. Sai da caverna! Sai da caverna! É, a casa dentro de uma caverna. Aí duas mulheres de pele morena vendiam sete maçãs. Olha o mistério. Elas compravam um caminhão e me vendiam depois. Eram bem lindas. e super vermelhas. Vermelhas? É. Aí você comprava as maçãs. Aí é onde estão esses detalhes, né? É maçãs, maçãs, são sete momentos a ser vivido. Mulheres lindas, podem ser anjos. ela comprava um caminhão e me vendiam caminhão de maçãs, caminhão, caminhão. Depois, ela era bem linda. É, então tem alguém te favorecendo. É. Essas mulheres estão com cara de anjo. É. E essas maçãs, eu código aí, sete maçãs. Sete maçãs. É. Então, aí, esse sonho é bom. Se tem uma segunda parte, deixa eu ver se tem a segunda parte. Boa tarde, pastor. Não tem, que ela não disse. É. Então, sete maçãs. Ela comprava um caminhão, agora um caminhão de maçã, ou vendia um caminhão, caminhão? Porque se for um caminhão de maçã, é uma coisa. Se for um caminhão, caminhão, não sei. Porque ela diz assim, então, depois ela comprava um caminhão e me vendia. Mas ela não está dizendo, depois se ela comprava um caminhão de maçã e me vendia, ou comprava um caminhão e vendia um caminhão. A mensagem é comprar e vender. A mensagem é sete maçãs, mulheres lindas. Então, se ela fosse desmantelada, poderia ser um espírito mau. A caverna pode ser, DNA também. Casa na caverna, as suas veias são DNAs. Eu já sonhei dentro de veia, sabia? É que eu queria passar de Noé. Que geralmente as viagens, as trazes vão até Noé. Aí tem um bloqueio. Eu queria passar de Noé. Era. Então, só tem isso aí. Então, com estas conclusões, com esses detalhes, faltou ela dizer se o caminhão era de maçã, se o caminhão era caminhão mesmo. Então, se for caminhão, é destino. Se for caminhão de maçã, então, é abundância de situação boa. Maçã boa, situação boa. Queiro ou não, é bom. Se for um caminhão, ela comprou um caminhão e lhe revendeu, então, é um destino no sentido de trabalho. Essa casa na caverna aí, é nas veias. Isso é uma bênção genética que está se manifestando na tua vida. Pode esperar que dentro de poucos meses, você vai manifestar comportamentos diferentes. Tudo é genético. E essas mulheres são anjas. Anjos. Anjos também, eles se apresentam como mulheres. Como demônios também se apresentam como mulheres. É uma energia feminina. Ok? Agora, se ela comprou um caminhão e lhe vendeu, o caminhão, então, é o destino, trabalho. Se ela comprou um caminhão de maçã, também é bom. É, muitas bênçãos na sua vida. Casa na caverna, nesse sentido aí, com esses detalhes, está ligada a veias. Tá? Ok?